É sexta-feira e eu vou cair na paga Eu tô com tudo, não dispenso nada Fijou de coca nem que o papai pega E quem quiser essa chama O papai não dispensa O papai não dá trela Fijou de coca, deu mole pro papai E quem o papai pega Mas o papai não dispensa O papai não dá trela Fijou de coca, deu mole pro papai E quem o papai pega É sexta-feira e eu começo na parra Eu tô com tudo, não dispenso nada Fijou de coca nem que o papai pega E quem quiser essa chama O papai não dispensa O papai não dá trela Meijou de coca, deu mole pro papai E quem o papai pega E quem o papai pega Fijou de coca, deu mole pro papai Isso é a swing O forró da toque onde a bagaceira tá rolando Os mano tomando rumo e a zina rebolando Rebolando, rebolando E rebolando, rebolando E rebolando, rebolando Meu forró tá esquentando Agora desce e vem quicando Agora desce e vem gostoso e vai quicando Agora desce e vai quicando Agora desce e vem gostoso e vai vim E caquica vai quicando E caquica vai quicando E caquica vai quicando Vim! E caquica vai quicando E caquica vai quicando E caquica vai quicando Diretamente de volta a tupia aí Bora balançando o parceiro pro papai Jesus! Bora tá balançando aí E curtindo pra gente Valeu, valeu O forró da toque onde a bagaceira tá rolando Os mano tomando rumo e a zina rebolando O forró da toque onde a bagaceira tá rolando Os mano tomando rumo e a zina rebolando Rebolando, rebolando E o meu forró tá esquentando Rebolando, rebolando, rebolando E o meu forró tá esquentando Rebolando, isso é forró de caba macho E rebolando, rebolando E o meu forró tá esquentando Agora desce e vem quicando Agora desce, vem gostoso e vai quicando Agora desce e vem quicando Agora desce, vem gostoso Quica, quica, vai quicando Quica, quica, vai quicando Quica, quica, vai quicando Tome uma Quica, quica, vai quicando Quica, quica, vai quicando Quica, quica Vem dançar meu forró Ali por mês, menina, você tá melada Ali por mês, menina, você tá meladinha Tá meladinha, tá meladinha, tá meladinha Tá meladinha, tá meladinha Ô menina, cadê o mel? E você tava lamento Ô menina, cadê o mel? E você tava lamento Ô menina, cadê o mel? E você tava lamento Ô menina, cadê o mel? E você tava lamento Mas ela gosta de dar uma lâmpadinha Quando eu olhei pra ela Tava doa chum É meladinha, tá meladinha Bora dar uma cd É meladinha, tá meladinha Tá meladinha, tá meladinha Tá meladinha, tá meladinha Tá meladinha, tá meladinha Puxa o fone, meu rei Galera, massa, continua com a gente Só se eu for a pautar do Piauí Isso é exclusivo, pisada, vem Pisada, show Ali por mês, menina, você tá melada Atyla, no carro toda Val aí num mês que sentiu Tá meladinha, tá meladinha Sim, já é meladinha Tá meladinha Tá meladinha É meladinha Tá meladinha Direto a pé de volta aqui do Piauí É meladinha Tá meladinha Tá meladinha Tá meladinha Tá meladinha Tá meladinha Ô menina, cadê o mel? E você tava lamendo, ô menina cadê o pé? Mas ô menina cadê o pé? E você tava lamendo, ô menina cadê o pé? E você tava lamendo, mas ela gosta de dar uma lepidinha Quando eu vou lembrar ela, tava assim ó É melodia, vem melodia, vem melodia Faz melodia, faz melodia, faz melodia Dá melodia, dá melodia, é melodia, dá melodia Galera do brejo, dois som, pino, marcando presença com a gente Dá melodia, dá melodia, dá melodia Dá melodia, dá melodia, dá melodia, dá melodia Dá melodia, dá melodia, dá melodia Bora, sim, bora balançar pro nosso papo de Jesus Bora com a gente, comercial Moraes Já tô de show, Moraes, respeitado com a gente Juntos e misturados, meu rei Puxa o fone que se apisou a maçoca no meu fiel Vem dançar comigo, meu fó Vem dançar comigo, meu fó A banda já chegou, pisada nova é show DJ aumenta o som, vamos dançar, meu amor Vem dançar comigo, meu fó Vem dançar comigo, meu fó A banda já chegou, pisada nova é show DJ aumenta o som, vamos dançar, meu amor Hoje eu tô afim, vem grudar em mim Eu vou te convidar, pra gente dançar E a festa tá boa, hoje solta nóis E está tocando, pisada nova Vem dançar comigo, meu fó Vem dançar comigo, meu fó A banda já chegou, pisada nova é show DJ aumenta o som, vamos dançar, meu amor E vem dançar comigo, meu fó Vem dançar comigo, meu fó A banda já chegou, pisada nova é show DJ aumenta o som, vamos dançar, meu amor Vem dançar comigo, meu fó Vem dançar comigo, meu fó A banda já chegou, pisada nova é show DJ aumenta o som, vamos dançar, meu amor Hoje eu tô afim, vem grudar em mim Eu vou te convidar, pra gente dançar E a festa tá boa, hoje solta nóis Quem está tocando, pisada nova Vem dançar comigo, meu fó Vem dançar comigo, meu fó A banda já chegou, pisada nova é show DJ aumenta o som, vamos dançar, meu amor Oh, 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 oh Essa menina é demais Chegou dançando forró Toda trabalhada, toda sexo Short bem curtinho, corpo de manequim Eu tô riscado nela, eu quero essa mulher pra mim Eu tô de bombeira, aqui na minha mesa Eu sou o lobo mau, ela vai ser a minha mesa Eu vou chegar no salão, chamar ela pra dançar Vou levar pro escurinho e depois vou atacar Eu, eu vou atacar Eu, eu vou atacar Ela tá afim de mim e eu não vou dispensar Eu, eu vou atacar Ela tá afim de mim e eu não vou dispensar Eu, eu vou atacar Ela tá afim de mim e eu não vou dispensar Eu, eu vou atacar Eu, eu vou atacar Vou levar pro escurinho e tchá, tchá, tchá Essa menina é demais Chegou dançando forró Toda trabalhada, toda sexo Short bem curtinho, corpo de manequim Eu tô riscado nela, eu quero essa mulher pra mim Eu tô de bombeira, aqui na minha mesa Eu sou o lobo mau, ela vai ser a minha mesa Eu vou chegar no salão, chamar ela pra dançar Vou levar pro escurinho e depois vou atacar Eu, eu vou atacar Eu, eu vou atacar Ela tá afim de mim e eu não vou dispensar Eu, eu vou atacar Eu, eu vou atacar Vou levar pro escurinho e tchá, tchá, tchá Eu, eu vou atacar Eu, eu vou atacar Ela tá afim de mim e eu não vou dispensar Eu, eu vou atacar Eu, eu vou atacar Vou levar pro escurinho e tchá, tchá, tchá Não preciso de colinho pra saber se a mulher é boa Só olhando eu improviso Já sei que ela é boa Não preciso de colinho pra saber se a mulher é boa Só olhando eu improviso Já sei que a bicha é boa, que ela é boa Essa é boa, ô bichinha boa Essa é boa, ô bichinha boa Essa é boa, que ela é boa Essa é boa, que ela é boa Ô bichinha boa Essa é boa, que ela é boa Ô bichinha boa E não importa o que ela é Só sei que na cama é muito mulher Seu jeito safado já me conquistou Eu sou Na renda sangue e eu sou Na rende ô na cama fazendo amor Daradinho, 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 eu sou Seu jeito 서�ervo galeh Quanto mais agora é muito mais mulher Daradinho, 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 eu sou Daradinho, daradinho, eu sou E não importa o que ela é Só sei que na cama é muito mulher Seu gente salvado, de amigo onde estou Na sala ou na cama, fazemos amor Taradinho, 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 eu sou Taradinho, eu sou pra você, amor Taradinho, taradinho, mundo também é Mundo mais agora, mundo mais, mulher Taradinho, 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 eu sou Taradinho, eu sou pra você, amor Taradinho, taradinho, eu sou pra você, amor Taradinho, eu sou pra você, amor Bora balançar, excesso em guia Pisa da novo vivo Bora dar lança, meu parceiro gravando tudo Bora balançar, excesso na novo vivo Pisa lá, joga pra cima, derruba Bora meu patrão, gente, aquele abraço especial Obrigado pelo convite, meu rei Tô um caba porro verde, que gostou de mulher quente Mulher é boa de forró, que nação do jeito que uma gente Quando tô de foto é maluí, tô de barulhão, não Coisa borrada no vé É porra, mulher Vem assim, ó Bora dançando, bicho me canto Bora descendo, devagarinho Bora subindo, devagarinho É bola vai, é bola vem Bora dançando, bicho me canto Bora descendo, devagarinho Bora subindo, devagarinho É bola vai, é bola vem Bora dançando, bicho me canto Bora descendo, devagarinho Bora subindo, devagarinho É bola vai, é bola vem Bora dançando, bicho me canto Bora descendo, devagarinho Bora subindo, devagarinho É bola vai, é bola vem Bora meu patrão de Assis, faz restaurante Contra os amigos, bicho me canto Contra os amigos, bicho me canto Isso é morar Isso é pisada vivo Sou um gava porro, velho que gosta de mulher quente Mulher é boa de forró, que nação do jeito com a gente É bola de novo, olha eu não fico parado não Coisa borrada no vé É forró, mulher, bicho me canto Bora dançando, bicho me canto Bora descendo, devagarinho Bora subindo, devagarinho É bola vai, é bola vem Bora dançando, bicho me canto Bora descendo, devagarinho Bora subindo, devagarinho É bola vai, é bola vem Bora dançando, bicho me canto Bora galera de Alves de Alí Moçada da Alméssicas É bola vem, bora dançando, bicho me canto Bora descendo, devagarinho Bora subindo, devagarinho É bola vai, é bola vem Puxa o fôlego e quiser forró pra valer Eita meu forró, pincelando a rua na balança Sucessinho Galera do prédio Dois bacana presença Bora, luz intervina E a novinha já sabe que a sensação é cheia, o tubo não pare, desça até o chão É pra tocar nos paredões É pra tocar nos paredões, é pra todo mundo ver Vai descer até o chão, vai até amanhecer É pra botar pra voer e a novinha vai descendo É pra botar pra voer e a novinha vai descendo Curtindo Curtindo, alô Adriano Vai mexendo Subindo e descendo e vai novinha vai mexendo E essa é a moça Bora até a rocha, meu parceiro Alô, tem ali, puta já de São Paulo Alô, Heloína, moça me curtindo com a GG Diretamente de São Paulo, pisada nova, ouvir Grava aí, garlã, cidez, meu patrão Gravando tudo, ouvir o sucesso de Zanê Diretamente de Pontarço, Piauí Ei, menininha, quebra tudo pro papai Vai, malandrinha, quebra tudo pro papai Ei, menininha, quebra tudo pro papai Vai, malandrinha, quebra tudo pro papai Vem dançar pó, vem arrochar o nó Que eu vou requebrar Eu vou balançar E ei, menininha, quebra tudo pro papai Vai, malandrinha, quebra tudo pro papai Ei, menininha, quebra tudo pro papai Vai, malandrinha, quebra tudo pro papai Vai, malandrinha, quebra tudo pro papai Ei, menininha, quebra tudo pro papai Vai, menininha, quebra tudo pro papai Ei, menininha, quebra tudo pro papai Vai, menininha, quebra tudo pro papai Vem dançar pó, vem arrochar o nó Que eu vou requebrar Que eu vou balançar E ei, malandrinha, quebra tudo pro papai Vai, menininha, quebra tudo pro papai Vai, menininha, quebra tudo pro papai Vai, menininha, quebra tudo pro papai Ei, malandrinha, quebra tudo pro papai E ei, menininha, quebra tudo pro papai Vai, menininha, quebra tudo pro papai Bigode, sol! Alô, Cruz, meu parceiro! Galera do São Pedro, gostindo com a gente, brigadão Alô, Anderson, Alô, Chico Gago, meu parceiro Olha, menino, se eu te pego, eu te faço gostosinho É só entrar no embalo, o balanço do pai Menino, se eu te pego, eu te faço gostosinho É só entrar no embalo, o balanço do pai Empina e desce, empina Olha menino, se eu te pego Eu te faço gostosinho É só entrar, bem barro, balando, vai Veninos, eu te desprego, eu te faço entusir É só entrar, bem barro, balando, vai Empina e desce, entina 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 Empina, empina Meu parceiro de Assis, Baixo, Artexia, Ní gångos, Os Amigos, Falt stuff up here Piauí, tá tendo presença com a gente, Alô, especial, obrigado, meu patrão, olha a agenda, meu rei, meu parceiro da Lança vem gravando tudo ao vivo, tá demais, hein, abração toda a moçada de Botarco do Piauí. O véio chegou, 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 o véio chegou doidinho pra fazer amor, o véio chegou, 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 o véio chegou doidinho pra fazer amor, o véio tá forte, o véio é durão, o véio é moderado aqui de toda a região, ele dá no pão, também dança o rodeirão, em matéria de amor, o véio é campeão. O véio chegou, 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 o véio chegou doidinho pra fazer amor, o véio chegou, 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 o véio chegou doidinho pra fazer amor, o véio chegou, 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 O velhinho chegou, doidinho pra fazer amor O velhinho chegou, 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 chegou O velhinho chegou, doidinho pra fazer amor O velhinho tá forte, o velhinho tá durão O velhinho é sucesso, que não me engano não fazão O velhinho é sucesso Em matéria de amor, o velhinho é campeão O velhinho chegou, 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 chegou O velhinho chegou, doidinho pra fazer amor O velho chegou, 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 chegou O velho chegou doidinho pra fazer amor Forró, pisada nova, a banda que a banda gosta Bora balançar, já que eu não sei o que que é, mas bora no Piauí Bora balançar, não sei o que que é, pisada Vem, vem, vem ver, tem pra mim e tem pra você Vem, vem, vem ver, tem pra mim e pra você Vem, vem, vem ver, tem pra mim e tem pra você Vai começar a brincadeira, não pense que é besteira É forró, pisada nova, todo mundo vai dançar Tem lourinha, safadinha, moreninha, bonitinha Tem até uma gordinha se você quiser beijar Tem magrinha, tem ruvinha, gostosinha, cheirosinha Tem até uma galega se você quiser beijar Vem, 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 vem ver, tem pra mim e pra você Vem, 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 vem ver, tem pra mim e pra você Vem, vem, vem ver, tem pra mim e pra você Vai começar a brincadeira, não pense que é besteira É forró, pisada nova, todo mundo vai dançar Tem lourinha, safadinha, tem gordinha, bonitinha Tem até uma madinha se você quiser beijar Tem lourinha, bonitinha, moreninha, gostosinha Tem até uma galega se você quiser beijar Vem, 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 vem pra mim e pra você Vem, 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 todo forró do Ageno Vem, 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 vem pra mim e pra você Vem, 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 a voz de um cabeça Meu parceiro da Lança e Grega, vando tudo ao vivo Alô da Lança e Dens, comecei a morar em JJ em Portes Gol perfurado, massa demais, hein? Obrigado, gente Alô, seu Ageno Pai, mestre, Aria, Pedro do Cazé Meu padrão, Dom José Bonitinho do Meio Moriura e CD, seu parceiro Curtindo com a gente, brigadão Meu parceiro modão Valé do São Pedro Vem que eu vou te ensinar E você vai gostar A nova dança que chegou Agora tá no ar Vem que eu vou te ensinar E você vai gostar A nova dança que chegou Agora tá no ar É uma canção, 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 é uma can Vem que eu vou te ensinar E você vai gostar A nova dança que chegou Agora tá no ar Vem que eu vou te ensinar E você vai gostar A nova dança que chegou Agora tá no ar Com a mão na cabeça que chegou Vem que eu vou te ensinar E você vai gostar A nova dança que chegou Agora tá no ar Vem que eu vou te ensinar E você vai gostar A nova dança que chegou Agora está no ar Ta mão na cabeça batando atenção Do Remelegio Tessando Fazão Olha, nasci e me criei no lambo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar lá na cidade E lá eu encontrei o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava E nosso relacionamento desandou Mandou escolher a nova vaquejada E precisa falar como tudo acabou Hoje é o meu apaixonado Fazendo larga minha cela Hoje é o meu apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Hoje é o meu apaixonado Fazendo larga minha cela Hoje é o meu apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Isso é o seu fim Pesada nova Olha, nasci e me criei no lambo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar lá na cidade E lá eu encontrei o meu Tá lá se degrava no sul da vida Tirando a mente de volta no piauí Isso é pisada nova Meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava Hoje é o meu apaixonado Fazendo larga minha cela Galera de ar do céu e apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Hoje é o meu apaixonado Fazendo larga minha cela Hoje é o meu apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Joga no cinto Isso é pisada, ouvir Bora balançar meu parceiro, bora Isso é seu pisada Bora sucesso, bora sucesso, ouvir Compreendo mega turbinado Você só vê na vaquejada Compreendo mega turbinado Você só vê na vaquejada Não é álcool, nem gasolina Ele é movido a feme proteína Não é álcool, nem gasolina Quem tá gravando é o parceiro da LCD Ainda bem que eu encontrei Um cavalo ligado na hora que eu preciso Sai da pista, descila Abrazo da plateia Arraga meu sorriso O vaqueiro quando ganha A meta ao de cima E vai pro caminhão Comemorar com a Zenino O vaqueiro quando ganha A meta ao de cima E vai pro caminhão Comemorar assim, ó Olha rodando, rodando O corpo do raqueiro A barra tá pesando Procopio Jesus Olha rodando, rodando O corpo do raqueiro A barra tá pesando Olha que é grande o desandelo Puxa, sucesso, pisadeiro Arrocha aí Pissadezê Vem, vem Compreendo na cantorvina Você só vem na maquiada Compreendo na cantorvina Você só vem na maquiada Não é álcool, nem gasolina Ele é movido a fêmea e proteína Não é álcool, nem gasolina Ele é movido a fêmea e proteína Ainda bem que eu encontrei O cavalo guiado Na hora que eu preciso Sai da pista desilando Na praça da plateia Arranca meu sorriso O vaqueiro quando ganha A meta ao de cima E vai pro caminhão Comemorar com a Zenino O vaqueiro quando ganha A meta ao de cima E vai pro caminhão Comemorar assim, ó Olha rodando, rodando O corpo do raqueiro A barra tá pesada Olha que é grano de Zotelo Rodando, rodando O campo do raqueiro A barra tá pesada Olha que é grano de Zotelo E vem rodando, rodando O campo do raqueiro A barra tá pesada Olha que é grano de Zotelo Rodando, rodando Bora considerador Olha que é grano de Zotelo Isso é sucesso Que era na maça de pautas do Piauí Bora dia, eu sou o Leandro e a Luluzinha Vem que é curtindo com a gente Carra de show pra esses dois, hein Também que é sucesso Bora, bora balançar Vem, vem Bora balançar, bora balançar Isso é fizer um show na paz Bora, bora, seu rei Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz um dar Porque minha alegria É nem poeira no ar Tá que andar em boi pesado De salão agotão Passar de rosto calado E tomar banho de suor Beber cerveja gelada Tira com seu batom De forró, aperta o play Abra a mala e solta o som Ei, ei, ei Ei, boiada Céu no cavalo Vagueira começou a batirada Ei, ei, ei Ei, boiada Ouviria mais homeninha Seu não Eu disse Ei, ei, ei Ei, boiada Céu no cavalo Vagueira começou Eu disse Ei, ei, ei Ei, boiada Ouviria mais homeninha Seu não Eu troco nada Botando a pressão E cê a chique pisar Nem Fora a malação Passando das lances E gravando tudo a mim Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz um dar Porque minha alegria É nem poeira no ar Tá que andar em boi pesado De salão agotão Passar de rosto calado Toma banho E toma cerveja gelada Tira com seu batom Sem forró Aperta o play A trabalha Só do som Ei, ei, ei Ei, boiada Céu no cavalo Vagueira começou Eu disse Ei, ei, ei Ei, boiada Ouviria mais homeninha Eu disse Ei, ei, ei Ei, boiada Céu no cavalo Vagueira começou Eu disse Ei, ei, ei Ei, boiada Ouviria mais homeninha Seu não Eu troco nada Bora professor E vamos lá com a gente Juntos e misturados E se morar Pisando a nova é o show Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da crucezinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mas eu sem saber E é com teu stress Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar E no lugar do coração Da crucezinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mas eu sem saber E é com teu stress Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Eu sou do bem, vocês se merecem Toda sua história não vai acabar bem Tudo que se faz, tudo que se guarda Eu fui influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ele Dá uma notícia que ele tanto espera Ele tá livre como um passarinho Pra não poder ficar contigo, baby, amor Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido, se foi traído Com a boca pois estava aqui Quando ele se falando longe a rir Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei e te confiei Mas hoje que eu errei Tua ingratada Galera do Bom Jardim Barcelona Marcando presente com a gente aí Aquela luz especial Boçada Marcando presente com a gente aí Eu sou do bem, vocês se merecem Toda sua história não vai acabar bem Tudo que se faz, tudo que se paga Ele foi influenciado Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ele Dá uma notícia que ele tanto espera Ele tá livre como um passarinho Pra não poder ficar contigo, baby, amor Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido, se foi traído Quando a boca pois estava aqui Quando ele se falando longe a rir Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei e te confiei Mas hoje que eu errei Tua ingratada Pensando bem A gente não tem nada a ver Você é princesa De tanta beleza e eu vou te porquer Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Olha que eu venho do maço No meio da roça Meu pai é vaqueiro E minha sonha é graça Eu não sou doutor Nem tão pouco dinheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro Meu pai é doutor Pode pagar de dinheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero é você Só quero é você Só quero é você Pensando bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Eu não quero dinheiro Eu não quero dinheiro Só quero é você Só quero é você Só quero é você Foi num forró de vaquejada Que eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando Ela me viu beijando outra Virou as costas e se mandou Passei a noite Passei a noite embriagado Com o coração sentindo dor Ai eu fui cair na farra Ai eu fui cair na farra O vaqueirão desmantelou Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra Sou diferente e tão estranho A mulherada se apaixonando Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra Sou diferente e tão estranho A mulherada se apaixonando Foi num forró de vaqueirão da porra Que eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e se mandou Passei a noite embriagado Com o coração sentindo dor Ai eu fui cair na farra O vaqueirão desmantelou Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra Sou diferente e tão estranho A mulherada se apaixonando Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra Sou diferente e tão estranho A mulherada se apaixonando Tá lança e desgravando tudo Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra Eu tô seguindo Hora de Assis meu patrão Baixo o racalinho Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra E quando chega lá em casa Eu vou fazer a gocuela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não faço nada Que oi pa, aula, briga E quando chega lá em casa Depois da briga Chega o meu peito dela Chaco ela de vezinho Ela vem me abraçar Ela não larga dele E eu não largo dela Ela não larga dele E eu não largo dela Ela não larga dele Quando eu não chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Bora balançar, jogando o briseiro Que seca pisando, vem vem Ou será curtindo com a gente A galera da Santa Luz aí Aquele abraço especial A galera do braço escuro Bora beleca meu papai Isso é swing da pisada, vem vem Ela não larga dele E eu não largo dela Ela não larga eu E eu não largo dela Mas eu não chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Mas eu não chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não falo lá E oi Paula briga A senhora chega lá em casa Depois da briga eu chego bem E o meuzinho dela E o meuzinho dela Chamo ela de bezinho Bora balançar Moçada do Sobradinho Cocina com a gente aí Música Bota mais um...